Nervosa lançou Jailbreak na sexta-feira, capa aí do nosso amigo Alcides Byrne, vou dar uma contextualizada aqui, como eu disse, lançado sexta-feira passada, 29 de setembro de 2023, é o quinto álbum do estúdio da Nervosa, primeiro com Prika, a guitarrista assumindo os vocais, porque sempre tinha uma vocalista, o anterior foi o Perpetual Chaos, com a nossa querida diva satânica nos vocais, muito boa, assistimos o show delas aqui no Abrir pro Rock, foi sensacional, temos aí agora Helena Cotina como segunda guitarrista, Hal Pyre no baixo e Micaela Neidenova na bateria, as pronúncias devem estar todas erradas, mas o importante é entender, né? No release tem dizendo assim, que entre os vários temas que foram abordados, Jailbreak explora mensagens de libertação de tudo e de todos, que impedem, que ou impedem de fazer exatamente o que deseja, incentiva o ouvinte a ter orgulho de quem é, a confiar em si mesmo e na força que existe dentro dele, olha aí, é um thrash metal, death metal, autoajuda. Gary Holt, guitarrista do Exodus, participa de uma faixa chamada When the Truth is a Liar, Quando a Verdade é uma Mentira, tem a participação da vocalista do Infected Rain e do Death Dealer Union, o nome dela é Lena Scissors Hands, Lena Mãos de Tesoura, olha aí que beleza. Eu entendi a referência. É, na faixa Superstition Failed, Superstição falhou, como sempre, enfim, bom, são primeiras impressões, certo? Eu não mergulhei no álbum, estudei nem nada, né? Afinal saiu sexta e pelo menos eu escutei mais superficialmente, ainda estou absorvendo o disco, mas a primeira impressão foi ótima, foi ótima. O disco está muito forte, prica no vocal. A gente já tinha ouvido, né, quando lançou o primeiro single, né, o Jailbreak, a faixa título. Não, o primeiro single foi Endless Ambition. Ah, foi, né, pronto. E Jailbreak foi o segundo, pronto, a gente já tinha ouvido essas aí. Não, foi o terceiro. Foi o terceiro? Ainda perdi um. O segundo foi Seed of, como é, Seed of Game, meu Deus do céu, Seed of Death. Pronto, que é uma faixa muito boa também. Sim. Enfim, nos singles que lançaram, deu pra perceber que o vocal não ficou comprometido, né, no estúdio, não via ao vivo ainda, mas ela deve mandar bem também. Tem duas guitarras, então o som ao vivo também deve ficar bem poderoso. No disco, o disco está pesadíssimo. A sonoridade transita ali entre o Death Metal, o Crypto, ó, nervoso é Death, Thresh Metal, e tem uns toques aí de metal clássico. Seed of Death é uma faixa sensacional, assim, muito boa, que tem uma intro, né, bem, meio sombria, assim, lembra Metallica, nos velhos tempos, né, Jailbreak, parece um Judas Priest com esteroides, com bomba, e eu tô curioso pra ver elas ao vivo, porque o disco tá muito bom, e até agora entra na minha lista dos melhores do ano, né, e Yuri fez questão de mandar as impressões dele, ele também coloca na lista dos melhores do ano até agora. E expectativa grande aí pelo... pela turnê, né, também. O que é que tu achasse? Eu também boto na minha lista de melhores do ano. Tá bom pra cacete esse disco, impressionante. Inclusive, como você costumava fazer, eu estou escutando neste exato momento. Eu estou na faixa Super System Fail. Cara, eu fiquei muito contente com o resultado desse disco, cara. Porque havia muita desconfiança, principalmente porque houve uma mudança praticamente completa na formação da Nervosa, né? Tá um quarteto novo, uma nova baixista, mais uma guitarrista que tá acompanhando a Nervosa nos últimos tempos, antes dele, né? Que foi... Pronto, a Helena Cotina, ela veio tocando baixo no show que foi novo pro Hopping, né? Mas ela é guitarrista de ofício. Segundo a Prika, na época, ela tinha entrado na banda, porque tipo, como ela já ia entrar na banda, ela ia entrar de qualquer jeito, já tava certo. Então, ela pegou o baixo pra poder sentir como era estar em turnê com a Nervosa. E a baterista é nova. E... Principalmente o fato da Prika assumir o vocal também gerou uma desconfiança muito grande. Mas, já devo dizer que o desempenho vocal dela não ficou só nos singles, ela se garantiu em todas as faixas, não deixou a peteca cair. A gente pode até comparar negativamente com a Diva ou com a Fernanda, que era anteriormente, né? Mas, porra, eu achei extremamente satisfatório. O estilo dela é bem mais trash metal, claro, é mais urrado do que... Mas, tipo, o jeito dela cantar é mais trash metal do que os outros. E se encaixou como uma luva no repertório da banda. A gente não pode dizer nada a respeito da Hellfire tocando baixo, porque nesse disco ela não gravou o baixo. Quem gravou o baixo foi, se não me engano, foi a Helena Cotina. Ela entrou depois das gravações. Porque ainda estava tendo a indefinição da situação da baixista anterior e tal, que agora realmente ela está fora. Ela disse que ia sair da banda e saiu. Isso. Então... O nível continua lá em cima, nervosa, sempre evoluindo. Como eu digo, a cada disco melhorando. E, bicho, tem tudo para melhorar ainda mais. Descasso, descasso mesmo. Ficou muito bom. Duas bandas femininas lançaram dois discos do caralho esse ano. É, Krypton, né? Se referindo a Krypton, né? Da Krypton está muito bom. Da Krypton também está sensacional. Estava muito curioso para ver o show delas, mas foi no dia que teve o problema lá com o equipamento do Ghost, né? Aí elas tocaram no outro dia, que foi o dia que eu não fui. Mas... O disco anterior da nervosa foi o Perpetual Chaos, que é sensacional. Eu ainda não formei minha opinião para saber se é melhor ou se é pior. Mas, pelo menos, se é melhor ou se é menos bom, né? Mas, pelo menos, está ali pau a pau com o Perpetual Chaos. Sim. Transcrição e Legendas Pedro Negri